Você já ouviu falar na Golden Hour? A Golden Hour, aqui no nosso português, a Hora Dourada, é aquela primeira hora de vida do bebê, assim que ele nasceu, e ele tá ali em contato com a mãe. Mas por que a gente fala nessa primeira hora de vida? Por que ela é tão importante? Essa primeira hora de vida, ela tem inúmeros benefícios no contato da mãe com o bebê. É nessa primeira hora que o bebê, ele tá se entendendo como gente. Ele acabou de nascer, ele tá tentando entender o ambiente que ele tá, e uma das poucas coisas que ele consegue reconhecer nessa hora é a mãe e principalmente o peito da mãe. Nessa primeira hora de vida, é como se o bebê, ele tivesse com o reflexo mais aguçado de qualquer outro momento da vida dele pra ele aprender a mamar. Então, quando a gente fala da Golden Hour, diversos benefícios são relacionados, mas principalmente com relação à amamentação, é muito importante que o estímulo do contato do bebê com a mãe aconteça imediatamente após o nascimento. Quando o bebê nasce, é esperado, e no mundo ideal é o que a gente gostaria que acontecesse, que ele fosse colocado direto em contato com a mãe dele, no contato pele a pele, pra garantir que ele tenha proteção, que a temperatura dele seja regulada, que os hormônios da mãe e do bebê interajam pra que toda essa regulação hormonal de temperatura, de nutrição, de vínculo e cognitivo aconteçam. Então, o bebê, ele precisa ser colocado em contato com a mãe o quanto antes e o mais tarde possível ele deve ser separado da mãe. Cada vez mais nos hospitais, a gente tem, nos hospitais, nas maternidades de forma geral, a gente tem estimulado pra que toda a equipe trabalhe em conjunto, pra que todos os cuidados com o bebê, eles sejam feitos, se possível, no colo da mãe, pra que ele não seja separado da mãe. Então, assim, examinar o bebê, fazer a injeção de vitamina K, tudo que seja feito, só pesar que não teria como, mas todas as outras intervenções com o bebê que puderem acontecer no colo da mãe, é o ideal que aconteça pra que a gente não separe o bebê da mãe nesse momento.